Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a história de Kawan Araújo atualizada Eu já trouxe ela aqui no canal, mas hoje é bem mais emocionante E vocês vão conhecer a verdadeira história de Kawan Araújo Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Opa, opa, opa rapaziada, então hoje é o dia de vocês conhecer a história de Kawan Araújo Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo Kawan de Oliveira Araújo, mais conhecido como Kawan Araújo Nasceu no dia 25 de maio de 2003 na cidade de Pau Brasil, Bahia Filho de Gilan Santos Araújo e de Juscelia Nunes de Oliveira Porém, Kawan Araújo fica na cidade de Pau Brasil por poucos tempos E com apenas 3 anos de idade, ele muda pra cidade de Potiraguá Também na Bahia com seus pais E com apenas 6 anos de idade, a convivência de seus pais não estava dando certo E eles resolvem se separar E o seu pai volta pra Pau Brasil e Kawan passa a morar com sua mãe e a sua irmã E com a separação de seus pais, as coisas dentro de casa começaram a ficar difícil E a sua família passava por muitas dificuldades E quem lhe ajudava era sua avó, Dona Zilda Porém, Kawan, desde criança, era muito esperto E conforme foi crescendo, começou a pegar carrego na feira E o dinheiro que ele arrecadava ajudava sua mãe com as coisas de dentro de casa Com o passar do tempo, ele deixa de pegar carrego na feira E passa a limpar o jardim de uma mulher em sua cidade E com o tempo, a mesma mulher abre uma pizzaria E como ela gostava muito do trabalho de Kawan Ela resolve colocar ele pra trabalhar na pizzaria com ela E ao todo, trabalhando com essa mulher foram 2 anos E logo depois, Kawan resolve sair do trabalho para se dedicar à sua vida artística E quando Kawan resolve sair do seu emprego para se dedicar à sua vida artística Ele conheceu o maestro Nolopes em Potiraguá E eles começaram a ensaiar para fazer alguns shows locais Só que a parceria dos dois acaba que não dá certo E já com 13 anos de idade, ele resolve se mudar para Pau Brasil para morar com seu pai E o seu pai sempre lhe incentivava a Kawan ser cantor E o sonho de ver o filho ser cantor era tão grande Que ele acaba fazendo algumas economias e compra uma caixa simplificada Um violão e um teclado E com os instrumentos que o seu pai tinha lhe dado Kawan viu que ele estava mais próximo de se tornar um grande cantor E Kawan foi crescendo com a vontade de gravar um CD Porém, na época, o dinheiro estava muito difícil Até que o seu pai consegue lhe colocar Para ele fazer uma participação na festa da cidade de Pau Brasil No dia 9 de junho de 2018 Com a banda Os Caras da Sofrência E ali pela primeira vez, Kawan sentiu o prazer de estar em um palco E com o passar do tempo, ele volta para Potiraguá para visitar sua mãe E lá ele faz outra participação Dessa vez com o cantor Derek Show E a partir daí, Kawan passa a acreditar cada dia mais em seus sonhos E com 15 anos de idade, ele volta para Pau Brasil mais uma vez Com o intuito de gravar um CD E como seu pai era predeiro, ele passa a ser ajudante do seu pai Com o intuito de ajuntar dinheiro e gravar o seu CD Porém, Kawan não conseguiu dinheiro suficiente para gravar o seu primeiro disco E o seu pai, vendo seus esforços, resolve vender a sua moto para poder lhe ajudar Foi quando Kawan ligou para Vaguinho Que tem uma gravadora Back Studio VIP em barro preto E eles acertaram e Kawan gravou o seu primeiro CD E depois do CD estar lançado, o empresário liga querendo invertir em sua carreira Porém, ele fez dois shows e não recebeu nada Mas o sonho de vencer era maior do que o de desistir E o seu pai começa a distribuir o seu CD em várias cidades da região E com pouco mais de um mês, o CD já estava tocando em vários lugares E nesse meio ir, ele conhece seu amigo que ele considera como pai, Preto Ferreira Onde Preto mostrou seu trabalho para os empresários da 2F Produções E depois de dois meses, a 2F Produções e a Cast Produções fechou uma parceria com ele Foi quando o mesmo mudou para Itabuna e começou a fazer aula de canto E com algum tempo, ele grava o seu segundo CD E a música Deixa-me Usar está... E no seu segundo CD, Kawan estoura com a música que eu acabei de deixar aí para vocês Que é a música Deixa-me Usar O clipe oficial da música já contabiliza com mais de um milhão de visualizações no YouTube E Kawan tem como grande referência na música os cantores Pablo e Gustavo Lima E hoje Kawan se tornou uma das grandes revelações do Arrocha E bom rapaziada, esse vídeo foi mostrando um pouco da história de Kawan Araújo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é emersonisley Lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo